pessoal boa noite é o seguinte quem quiser participar do sorteio por favor apareça aqui na recepção e pegue o seu número que daqui a pouco a gente vai dar início ao sorteio então quem tiver com seu número já vai pagar a retina e participação, tá ok? vou te perguntar quem é o meu camarote tô fraco que é forte, tô fraco que é forte desce novinha no ferro do camarote, só que novinha no ferro do camarote só que novinha no ferro do camarote, só que novinha no ferro do camarote as novinha do baile entrando em conflito É 15 e ela está rolando com a tricô Qual é que tem mais talento, qual é a que sabe mais Vai, começa Pessoal, atenção, vamos dar início Se quiser vir pra cá, conferir Quem quiser, estiver escutando bem, tudo bem Mas na hora que a gente sortear, a pessoa com o número Vai ter que vir e receber, tá ok? Combinado Tem um minuto pra aparecer aqui na mesa da DJ 60 59 58 Olha gente, tem alguém no número 141 E as horas valendo normal Vamos lá Outro caso, gente Vamos mais uma vez, né? Vamos lá Número 61 61 Tem alguém com o número 61 61 Lá vem o rapaz Como é teu nome? Felício O Felício Agora tá feliz Ele ganhou com a ajuda da nossa implementação Então o Felício acabou de ganhar Mamalto Que foi pela loja ProForce Daí O Felício O Felício O Felício O Felício Olha, acabou de pegar o número Para vocês Eu avisei Eu avisei para pegar o número não pegado Ele pegou de última hora E já foi o primeiro sorteado Vou só tirar uma foto aqui E vamos sortear o próximo prêmio Vai sair na coquetelera E dentro tem Tem 20% de desconto Nas suas compras Na loja ProForce Para garantir aquela sua implementação Top de quadrado Então Vamos lá Vai sair na coquetelera Com mais 20% de desconto Na ProForce E o número sorteado foi 85 8 5 Alguém O número 85 Aqui presente 315 315 Hoje está correndo O rapaz O rapaz E o outro estava no meio da cor Número 186 186 816 186 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 A Daniele Foi Cadê? 21 Tem 19 19 19 19 19 19 20 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 22 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 23 Gente, eu sou o Thiago, a primeira vez que eu estou vendo aqui na academia, eu sou um beijo na casa, então você pode vir passear no 0800, eu vou precisar ganhar mais pra casa nesse beijo. Pode ir pra você, Thiago. Número 117. 7, 117, tá? Olha, é, vai ser muito bem aproveitado, porque ela tem, ela é dos treinos. Qual é o seu nome? Eliane. Gente, Eliane vai agora lá na recepção, na rua direitinho, liberado, 0800. Número 788, tá aqui. Qual o nome do senhor? Adriano. Adriano, tá aqui, ó, gente, 178. Ele ganhou o comercial da Marquitânia. 214. 214, pra garantir aquela dieta gostazinha. A gente ganha essa coisa, não, viu? É coisa gostazinha também. Número 155. 255, tá, né? Uma baixa janelinha de sabocha, baixa e branca. Número 43. 43. Agora vai ser o número 22. 22. 22. 22 vai fazendo aquele creio de pesadão, que dá uma pausa. E vem aqui. Então vai o número 75. Número 75. Número 305. Amor. Número 305. 3, 0, 5. Número 202. 2, 0, 2. 2, 0, 2. Qual que é o nome? Ellen. 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 Olha aqui, gente, 248. A Ellen vai abraçar meio de dieta, não é só o que é a coisa gostazinha também. Ele que quer. Vai chamar doido. Vem, gente, 248. Uhul. E aí, meu amor. Gente, tem que ter um número, não pode, só o que é. Entendeu? Tem que ser. Número 804. Opa! É! É! Ah, não, é. Acabou. Qual que é que tem que pensar? Acabou. E aí, gente, ó. Número 804. Qual o teu nome? Johnny. O Johnny. Aqui é o Johnny. Tá bem. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa no sorriso. Tem mais pessoas a sortear. Mas a gente vai dar um pausa. A gente vai colocar com vocês de novo. E daqui a unir, a gente vai sortear o resto da coisa. E outro, gente. A partir de agora que está liberada a avaliação física, podem chamar o Felipe e fazer essa avaliação física gratuita, tá? Lá, na saurinha, a avaliação física, totalmente lá que hoje. Vamos lá, gente, para a palestra dela. E a gente, por favor, que ganhou o seu peito. Comparece aqui na verdade, né? Pra gente fazer a pancóloga e postar lá na página da academia, tu? Estamos aqui aguardando. Vamos lá. Número 100 Olha ela Esperou sentadinha E chegou ali Qual é o nome? Gabriela E agora para a final da noite Vamos soltar mais uma mensagem Qual é o nome de mensalidade de graça? Hoje, né? Na melhor academia do bairro, viu? Então, bora lá Número 184 Olha aí Esperou pacientemente também Quanto é o nome? Matheus Como conferir aqui, ó gente 184 Pode passar ali na recepção Dá seus dados em um mês Esperado, tá? Por hoje, acabou? Espera aí, que é isso, Ney? Tá cozido? Então, por hoje acabou Muito obrigada pelo presente de todos E em breve A gente vai fazer para as coisas Porque a academia agora acabou Primeirada, praticada E vocês sempre mais a gente Nas redes sociais Até posto ano Até posto ano Vocês treinando Nos treinos Então, por hoje é só Muito obrigada E até a próxima